É Pai no Deus 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 É quando Deus existe morto 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 O nita-nimojen, e pa'nuteo, e xixi fo, e Oh, oh, mi tititi, wowowowowowow, o la nu o sordo Oh, mi tititi, wowowowowow, o la nu o sordo O ni, who are you? Who are you, e O que você está? Amém. 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 Amém.